Olá, que os anjos e os céus te guardem e te protejam aonde você estiver. Hoje nós vamos estar orando o Salmos 91, porque é uma oração muito forte. É uma das orações mais fortes e poderosas da Bíblia. E desde já, eu quero que você venha estar com seu coração aberto para receber essa palavra. Abra o seu coração para que Deus possa entrar e fazer a obra por completo. Você que talvez sente que carrega uma maldição, você que sente nesse momento que há uma marra sobre a tua vida, Deus, Ele vai quebrar as amarras da tua vida. Deus, Ele vai desfazer essa maldição hoje. E você vai unir a sua fé juntamente com a minha fé. E você vai ver coisas extraordinárias e poderosas acontecer na tua vida. Você vai ouvir essa oração durante sete dias. E vai também estar compartilhando com alguém que você conhece, com alguém da tua família. E desde já, deixe o seu like e se inscreva nesse canal. Quando você deixa o seu like, você vai estar ajudando a fortalecer este canal. E também vai estar recebendo novas orações para a tua vida. O que Deus vai fazer na tua vida vai ser coisas grandes. Quando a gente orar esse salmo, você vai ver o que Deus, Ele vai fazer. Deus, Ele vai fazer o milagre na tua vida. A palavra do Senhor, ela vem para nos abençoar, nos fortalecer e nos avivar. Se você agora está tomando posse dessa oração, eu peço que você venha ouvir essa oração. Para que Deus, Ele possa trabalhar fortemente. As amarras, o medo, as maldições, as angústias, vai cair por terra no nome do Senhor Jesus. Desde já, eu te peço para você unir a sua fé com a minha fé. Abra o teu coração, porque Deus, Ele vai fazer coisas impossíveis na tua vida. E essa oração é para você, que talvez carrega consigo algo e você diz, Missionária, há algo ruim na minha vida, que eu preciso, eu preciso muito me libertar disso. Deus, Ele vai quebrar essa maldição agora. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor. Meu refúgio e meu baluarte, meu Deus, em quem confio? Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobriste-ei as com as suas penas e sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade e pavês é escudo. Não te assustes do terror noturno e nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai um mil ao teu lado e dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois dissestes, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhum chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Ele te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão à áspide, calçarás os seus pés, o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei e poluei a salvo. Porque conhece o meu nome, ele me evocará. Eu lhe responderei na sua angústia e eu estarei com ele. Livra-lo-ei e glorificarei. Sacia-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Assim diz o Senhor para a tua vida. Feche os seus olhos. Use a fé. E Deus vai fazer coisas grandes a partir de hoje na tua vida. Una a tua fé com a minha fé. E verás a glória do Deus Altíssimo. O Deus Criador de todos os céus. O Deus protetor da nossa salvação. O Deus pelo qual te fortalece. O Deus pelo qual te trouxe a esse vídeo. O Deus que te levanta agora. O Deus que te sustenta. O mesmo Deus que te segura pela tua mão nesse deserto. E não te abandonará. As enfermidades caem por terra agora. O medo, a angústia caem por terra agora. As aflições caem por terra agora. O desespero caem por terra agora. O olho gordo. As obras de maldição, de bruxaria. Caem por terra agora. Aonde esse áudio entra, vai chegar a cura. Vai chegar o milagre. A restauração no casamento. A obra que foi feita e lançada sobre essa família. Cai por terra agora. Porque Deus está agora na tua vida. Enviando anjos fortes e poderosos. Para te proteger. E não te deixará tropeçar em pedra alguma. Deus, ele é o teu esconderijo. Ele é onipotente, onisciente. Ele é o teu refúgio, o teu baluarte. É a ele que você deve confiar. Você precisa confiar em Deus. Ele te livrará do laço do passarinheiro. E da peste perniciosa. Ele te cobre aonde você está. Ele está te protegendo. Deus, ele é o teu escudo. Deus, ele não vai deixar você se assustar ao terror noturno. Deus, ele não vai deixar que a seta que voa de dia. E nem a peste que se propaga nas trevas. Prevalecer contra a tua vida. Porque com Deus, ninguém pode mudar aquilo que Deus prometeu para a tua vida. Deus, ele é o teu refúgio. E nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua casa, à tua tenda. Porque aos seus anjos, Deus, ele deu ordem para te guardar em todos os teus caminhos. Os anjos vão te sustentar e te segurar pelas tuas mãos. Para você não tropeçar em pedra alguma. Porque a ti se apegou com amor. E Deus te livrará e te colocará salvo. Aonde você estiver, porque você conhece o seu nome. Ele me evocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Meu Deus e meu Pai, eterno e glorioso entre todas as nações. Criador dos céus e da terra. És o nosso Deus, pelo qual nós confiamos e clamamos na tua presença. Pai, eu te apresento os teus filhos que te ouvem através desse canal no YouTube. Pai, repreende, meu Deus, nesse momento o espírito de enfermidade. Repreende, meu Deus, as maldições, as mazelas, o medo, o opróbrio. Pai, eu sei que o Senhor tem guardado essa pessoa. E tem livrado de coisas que talvez, aos olhos humanos, é surreal. Nós não teremos medo algum, porque o Senhor é quem nos guarda. O Senhor é quem nos fortalece. O Senhor está protegendo essa pessoa. A obra de bruxaria, a obra maligna que foi lançada contra essa pessoa. Cai por terra agora. O brilho do Senhor está entrando e alcançando essa casa. O brilho do Senhor está entrando sobre a vida dessa pessoa. A tua mão poderosa alcança essa pessoa nos quatro cantos desse país. Eu não sei para onde essa oração está indo, mas aonde essa oração chegar, vai haver prodígios, sinais e milagres para glorificar o teu nome. E vidas serão salvas e fortalecidas pelo teu poder. Pai, essa oração vai fazer coisas grandiosas na vida de inúmeras pessoas. Pai, essa pessoa que está à base dos medicamentos. Essa pessoa que não tem dormido à noite. Essa pessoa que está à base da separação. Essa pessoa que tem medo de dormir. Essa pessoa que talvez está desempregado. Que a maldição venha cair por terra. Pai, quebra todas as amarras. Quebra, meu Deus, todo laço, todo principado, todo opróbrio, todo medo. Pai, fortalece essa pessoa onde ela estiver. Meu Deus, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa. O espírito de mortandade que tem assolado ao meio-dia. O espírito do acidente. Pai, leva essa pessoa protegida até o seu destino. Repreende, meu Deus, os espíritos de acidente. Repreende, meu Deus, o pesadelo, as insônias. Meu Deus, toca agora naquela pessoa que se encontra enfermo, desenganado pela medicina. Pai, faz o impossível. Faz o que o homem não pode fazer. Assim como a tua palavra diz nos Salmos 91. Que é um dos Salmos mais poderosos da Bíblia. Eu tenho certeza. Que quando essa pessoa ouvir essa oração. Ela vai comentar nos comentários o que Deus vai fazer. Pai, eu te peço. Ouve, meu Deus, essa pessoa. Passa com o teu poder, meu Pai. Sobre a mente, o subconsciente. Guarda essa pessoa. Livra, meu Deus, ela de todo mal. De todo opróbrio. Meu Deus, abre portas. Talvez alguém foi no centro de Macumba. E colocou o nome dessa pessoa lá. O teu anjo está indo lá agora para desfazer esse mal. Pai, levanta essa pessoa que está prostado. Essa pessoa enferma. Pai, liberta o filho dessa mulher das drogas. Tira essa pessoa do leito do hospital. Livra ela, meu Deus, das garras dos inimigos. Livra, meu Deus, essa pessoa da morte. Dá uma nova chance para essa pessoa. Levanta essa pessoa que está desfalecida em cima de uma cama. Esperando por um milagre chegar. Hoje o milagre chega através desse áudio. Aonde você estiver, esse áudio vai levar a tua cura, a tua libertação. E eu creio que grandes coisas vão acontecer agora para a glória e honra do nome do nosso Senhor Jesus. Pai, eu amarro agora pela autoridade que o Senhor colocou no meu coração. Eu amarro agora pela tua palavra todo mal, todo medo, toda maldição cai por terra agora. Todo principado cai por terra agora. E assim diz o Senhor para a tua vida. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos, Deus, ele deu ordem a teu respeito para te guardar. Eu tenho convicção e certeza que essa oração vai mudar a história de muitas pessoas. Que essa oração já quebrou toda maldição, independente qual seja a maldição. E se você uniu a sua fé com a minha fé, você vai ver a partir de hoje, a partir de hoje, você vai ver o que Deus, ele vai fazer na tua vida. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.